Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lê Biscuí. No vídeo de hoje vocês vão ver como é fácil fazer um slime metálico lindo. Sem contar ainda com a praticidade, porque a gente vai usar poucos itens e produtinhos que foram feitos pra slime. Mas antes de começar eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site e também as redes sociais da Lê. Já sabe né, precisou de qualquer item que você vai ver aqui hoje, é só correr na loja aí mais próxima de você. Gosta desse tipo de vídeo? Não esquece de deixar o seu joinha, o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal pra você não perder mais nenhuma novidade, tá? Agora sim, vamos pro tutorial. Vamos começar usando a cola Clear, ela é uma cola transparente e você pode usar uma medida ou colocar aleatoriamente dentro de uma tigela. Depois é só escolher a minha tinta metálica da Coloré própria pra slime. Vamos misturar a tinta dentro da cola e depois a gente vai mexer, mexer, mexer bastante até ficar tudo bem homogêneo e misturadinho, tá? Agora é a hora do ativador. Nesse momento você vai começar a adicionar o ativador dentro da nossa mistura de cola com corante e vai mexer. Tem que ficar tudo bem misturadinho antes de você adicionar mais ativador, tá? Então você mistura bem e depois vai adicionando aos poucos se assim for necessário. Você vai vendo dependendo da textura do seu slime. Depois que o slime começar a descolar das laterais da sua tigela, a gente vai jogar ele na mesa e começar a mexer com as mãos. É bem importante esse passo, tá? Se depois de amassar bastante você sentir que ainda tá com uma consistência um pouco molinha, pode adicionar mais um pouquinho de ativador. Mas com cuidado, tá? Pra ele não ficar borrachudo no final. Agora eu vou adicionar esse glitter, gente. Vou adicionar na cor azul porque eu gosto, tá? Mas você pode colocar outras cores também. Ele é bem fininho e dá um toque bem acetinado ao slime metálico. Vocês vão ver como vai ficar lindo. Agora olha só o resultado desse slime, gente. Ficou demais, não ficou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Viu como é super simples fazer a sua slime metálica, linda? Se você gostou dessa dica, deixa o seu joinha e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade, tá? Também vale super compartilhar essa dica com os amigos. Tem alguma sugestão de vídeos pra gente? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E se inscreva no nosso canal.